Alô amigos do nosso canal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Ramos Informática. O nosso vídeo que o nosso canal traz hoje é de como você diminuir aquela imagem que você está precisando colocar para um tamanho pequeno. Aquela imagem de 1024x768 que você queira trazer para 800, para 100, para 50 pixels, entendeu? Botar miniatura. Aqui a gente vai explicar para vocês já já, passo a passo, de como você diminuir no seu PC sem usar a internet. Vou ensinar várias formas para você fazer de dentro do seu computador. Valeu pessoal, peço a vocês aí que vocês se inscrevam no nosso canal aí, dê aquela moral para o nosso grupo aí da Ramos Informática crescer. Também, essa mãozinha aí com o dedinho e polegar para cima, acende ela, deixe o like aí no nosso canal para a gente. Se quiser também, inscreva aí, deixe seu comentário no nosso canal aí, manda aí sugestões para a gente e dúvidas que a gente possa resolver para vocês. Valeu pessoal, de coração agradeço vocês. Vamos simbora então aí, para a gente fazer, diminuir essas imagens aí, né? Nós vamos aprender no Firework, que é como se fosse usar o Photoshop. O Photoshop eu não uso porque é muito pesado, mas eu substituí ele pelo Firework. Nós vamos fazer ela em fotos do Windows, eu estou usando o Windows 10. Nós vamos aprender também pelo Paint e pelo Paint 3D. Então vamos simbora aí, vamos abrir aqui, o Firework. O que eu uso é o 8, muitos anos me acompanha. Ele é como se fosse um Photoshop. Eu uso esse aqui, que esse aqui é muito leve esse programa aqui. Open, ó. Deixei essa imagem como padrão para a gente trabalhar com ela, tá? Ela está no tamanho aqui, ó, 1024 por 668. Como diminuir essa imagem aí, redimensionar, que os pessoal falam, no Firework. Nós vamos vir aqui nessa função aqui de modificar, ó, modificar. Joga para o lado aqui, imagens, ó. Nós já estamos aqui, ó. Essa opção aqui para você trazer ela na proporção correta. Ela tem que estar ativada. Vamos botar aqui, ó, uma suposição de 500. Eu quero em 500. Nota que ela veio 500 e trouxe aqui embaixo aqui por 325, para ela poder vir perfeita. Ok? Nós vamos clicar em OK. Ela diminuiu a imagem. Nós vamos vir aqui em arquivo, salvar. Aonde queremos salvar aqui? A gente seleciona, vou selecionar a área de trabalho. Já está aqui. Você pode selecionar aqui o formato da imagem. Eu vou vir na mais leve aqui com a JPEG, né? Então, vamos aqui, ó, diminuímos a imagem no Firework. Tá aí, salvar a imagem. Vamos fechar aqui. Então, temos aqui um padrãozinho nosso aqui, ó. Salvamos ela no Firework. Botamos ela 500. Tá ok. Agora, a gente vai aprender agora a diminuir ela pela fotos do Windows. Eu estou usando o Windows 10. Botão direito em cima da imagem. Abre como e clica em fotos. Ela vai abrir a fotos dentro do Windows. Nós vamos vir aqui nessa opção aqui, esses três. Pontinho, clicar nela, redimissionar a imagem. Vai abrir essa caixa de diálogo aqui. A gente vai clicar em definir dimensões personalizadas. Aqui ela já vem para manter, ó. Sempre tem que estar ativada as proporções em todos os programas. Porque ela vai trazer a largura como altura, já no padrão. Para a imagem não ficar distorcida. Então, a gente vai voltar aqui. Vamos botar um padrão aqui de novo. 500. Nota aí que ela trouxe por 3. 2.6 de novo. Vamos salvar essa imagem. Aonde queremos salvar? Na área de trabalho. Entendeu? No formato jpeg, que é o arquivo leve do computador. Então, vamos aqui, ó. Diminuímos a imagem na fotos do Windows. Está ok. Vamos salvar ela. Salvando a imagem. Já salvou. Podemos fechar aqui, então. Então, está aqui, ó. A imagem pelo Firework e a imagem pela foto do Windows. Agora, vamos pegar o mesmo modelo aqui. A gente agora vai fazer, redimissionar ela pelo Paint. Vamos prender agora pelo Paint. Abrir com botão direito ou Paint. Eu estou abrindo dessa maneira aqui, que é para facilitar. Você pode muito bem aqui, eu clicar no Paint e abrir. E vir aqui, abrir, abrir. Aqui, essa imagem aqui, ó. Dá a mesma coisa. Vou fechar de novo aqui, viu? Só estou facilitando. Abrir com Paint. Como é que faz para redimissionar no Paint aqui? O Paint, falando para vocês aí, é um editor de imagem muito utilizado. E poucas pessoas conhecem ele. É um programa onde você pode mexer com imagem, de pintar, de recortar. Fazer muitas coisas dentro dele. Então, vamos redimissionar essa imagem. Esse menuzinho aqui, ó. Esse botão redimissionar, clica aqui. Abriu essa caixa de diálogo aqui. Ela vai estar em porcentagem. Vocês vão clicar em pixel. Clicando em pixel aqui, ela já vem, ó. Está vendo aqui? De novo. Ela já vem em proporção já. Vamos jogar ela em proporção que a gente está usando como modelo aí. Vamos botar 500 de novo. Aí, de novo. Para o outro programa, jogou ela por 3,2,6. Ele caiu ok. Nota essa aí que ela já veio para o tamanho pequeno. Sempre salvando ela, né? Você pode salvar por cima ou salvar separado. Salvar como? Mantendo um padrão JPEG, que é um arquivo mais leve. Aonde vamos salvar? Na área de trabalho. E vamos vir aqui, ó. Diminuímos a imagem no Paint. No Paint. Salvar. Pode vir fechar aqui, que já está salvo. Outra aqui. Salva no Paint. Está aqui. Outro modelo. Firework. Fotos do Windows. E agora no Paint. E agora a gente vai fazer a última forma agora. É diminuir pelo Paint 3D agora. Mesma coisa. Abrir com. Vamos vir aqui em Paint 3D. Olha o Paint 3D carregando aqui. Entendeu? Passa a utilizar esse programa aí. Catucar aí. Vocês também fazem muita imagem dentro dele aí. Um programa muito bom. Tá? Para redimicionar essa imagem aí. A gente vai ver aqui em tela. Tela. Aqui do ladinho aqui, ó. Vai vir. Ela fixada assim. Fixa a proporção. Nessa aqui a gente vai colocar aqui, ó. Redimicionar imagem com a tela. Ok, galera? A gente vai vir aqui e jogar aqui, ó. 500. Pixel. Por. 326. Aí, nota aí que ela voltou para o padrão, viu? Se a gente não coloca o 326 aqui na altura. Ela não ia ficar toda quadrada, né? Ficar toda esquisita a imagem. E só vir aqui, ó. No menu lateral aqui agora. Salvar imagem. Ó. Clica aqui. Imagem. Vai pedir para salvar onde? Vocês clicam aqui na área de trabalho. E vamos aqui, ó. Diminuímos a imagem. É isso aí. No Paint 3D. Opa, ED na 3D. Opa, ED na 3D. Diminuímos. Aqui também. Salvar. Não obrigado. A classificação é muito boa. Salvar. Então, tá aqui, pessoal. Hoje, no nosso vídeo, aprendemos aí a redimensionar as imagens. No Firework, como se fosse um Photoshop. Na fotos do Windows. No Pentium. E no Pentium 3D. Valeu, galera. Obrigado pela atenção de todos aí. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.